Vamos ver quem vai levar os 100 dólares no CSGO.net usando o cupom lucro que vira 140 dólar. É o Rafael. Fala do Rafa. Rafael, tá aí, Rafa? Tá aí, tá aí. Aí, guys, bora. Vou depositar aqui na conta do inscrito que acabou de ganhar o sorteio. Cupom lucro, 40% de bônus no depósito. Eu vou depositar via PicPay usando o cupom lucro, é claro, que vai dar os 40% de bônus. 100 dólares de presente pra ele, bora. 140 dólar. Deixa eu ver se ele tem faquinha ou lucrinha. Não, ele não tem nenhuma das duas. Mano, o que eu posso fazer é arriscar aqui pra ele uma AK-47 patrocínio, mas só pra tirar a zika. E se porventura ele ganhar, a mais baratinha que tem, 55 dólar. O que dá pra eu fazer aqui, game, é jogar 4 dólar nela. E agora a gente vai pra faquinha. Agora a gente já vai pra knife. E eu quero uma faquinha pra ele de, no mínimo, 100 dólar, velho. Mano, 28 dólar pega, viu, gamer? 28 dólar pega, viu? Fé, 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 fé. Mano, na moral, vou fazer uma maluquicezinha aqui, tá? Tem 58 dólar e eu vou jogar o chorinho pra ele o mesmo. Ih, Mano, eu fiz o aprimoramento sem querer. Nossa. E deu bom? Mano, eu fiz o aprimoramento sem querer e deu bom, velho. Aí, 92. Vamos tentar a Bloodsport agora pra ele, Gui? Ah, vamos de all-in. Caralho, nem fudendo que isso aqui deu certo, velho. Só valeu, velho. Valeu pra caralho, velho. Sem querer eu ganhei uma faca pro inscrito, mano. Quero vender minha Eagle. Tá uma build top. Lucas 1 Dourado, cara, Crackle 2017. Caralho. Eita. Manda pra mim o link do seu perfil aí no chat. Pega aí, gamer. Caralho. Que é outra? Tá pedindo quanto nessa Eagle, irmão? Dependendo do preço que você estiver pedindo, eu te faço uma oferta. Ó, bonita. Bonita, bonita, gostei. Mano, dependendo do preço que você estiver pedindo, eu compro. Na Steam tá 5 mil cada adesivo. Não, não tá 5 mil cada adesivo desse aqui, não. Tá 5 mil, tipo, naquele jeitão, né? Tipo, a galera nem fudendo o que tá 5 mil. Mano, tão comprando 5 mil. Ninguém tá comprando por 5 mil, né? Ó, 5 amenda, é mil reais. Ó, o máximo que esse adesivo foi vendido foi por 1.800 reais. Tipo, só tem 3 unidades. É um item raro, mas não vale 5 mil, tá ligado? Ninguém paga. Mano, colocar um overpay baseado nesse preço aqui de cima, mano. Não no 1.800, mas baseado nesse overpay aqui, ó. Que foi quase... Ah, 1.474. Seria mais ou menos isso daqui de overpay em cima da sua skin, irmão. Aí eu já não sei se você vai estar interessado em vender ela realmente, velho. Acho que você não vai querer. Mas o overpay que eu colocaria nessa é baseado... Inclusive é baseado num pico acima do que tá atualmente. Fecha o 5? Aí. Pode. Se quiser vender, eu pago esse valor nela agora. Vai querer? Vamos trocar ideia. 174, mas não. Vamos colocar na média de preço pago aqui, ó. É 190. 190. A gente subtrai 30% disso, que é mais ou menos 70%. Ainda tô pagando bem pra caralho, 70% na skin. Mas... Mano. Mano, eu pago 700 pontos nessa aí, Gussu. Redondo. 700 pontos redondo eu pago nela agora. E eu tô pagando bem pra caralho. Só porque eu gostei dela. 700 pontos redondo. Fecha. Aqui é bater o martelo. Aqui não tem... Vamos negociar, não. Bater o martelo ou não. Vai ou não... Vai ou eu volto. Porra, mano. Pior que tá mesmo. É. É que eu não vou fazer proposta injusta por um item que eu quero. E principalmente por um inscrito, porra. Esse adesivo aqui do Lucas, provavelmente são muito poucas unidades disponíveis hoje sem estarem colados. Se alguém aí do chat puder buscar essa informação pra mim, quantas unidades são. A única coisa que eu vou fazer nessas iguais que eu acabei de comprar do menino é isso aqui, ó. Vou raspar esse adesivo do Zayu, foda-se. Ah, e agora... Não, o do Lucas eu não raspo, não. Vapo, velho. Gostei demais. Deixa eu ver se eu for vender essa igua na Steam. Ela vale 190 reais. Eu paguei 700 pontos, cara. Por causa do overpay pelo adesivo. O adesivo vale... Eu não sei exatamente quando vale esse adesivo. Ó, já mandei aí o Pix. Vê se chegou. Deixa eu dar uma olhadinha nessa igua dentro do jogo. Vapo. Nossa, ó. Dois lookinhas douradas e chapuletadas. Gostei. Eu gosto dessa igua. Só que precisa de um adesivo na ponta. Vou ter que colocar um adesivo da hora na ponta, tá? E esse adesivo aqui, guys, pra quem não sabe, a PGL que eles participaram, eles chegaram na final dessa PGL. Eles perderam pra Gambit. Então, tipo... Foi essa, não foi, guys? Não foi essa que eles perderam pra Gambit na final? Que teve as jogadas do Dolce com a HE. Foi. Esse adesivo aqui acreditou que tem história, velho. Gostei demais, ó. Coloca pra ver como que fica o diamante nela. Acho que não vai ficar legal, não, mano. Tem que ficar, hein, ó. O adesivo de diamante fica bonito em qualquer lugar, mas eu acho que merece uma adesivo melhor. Esse daqui. Caralho, mano. Se eu falar que eu não gostei, menti, viu? Pô, ficou muito maneiro. Caralho, se eu falar que eu não gostei, eu menti, velho. Ah, eu vou deixar por enquanto esse daqui, velho, ó. Mano, eu gostei, tá? Eu gostei, eu gostei. Aí, guys, a faquinha do menino que eu ganhei sem querer aqui. Vamos ver como é que ela tá. Mais um inscrito presenteado com faquinha. E aí, meu, a gente tinha que ter feito a contagem de quantas facas eu já consegui presentear pro cenário brasileiro, velho. Será que já foi mais de mil? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida, gente. Será que já foi mais de mil? Só que aqui o bagulho é o Robin Hood. Nós tira dos gringos, os gringos vendem, nós botamos pro inventário dos BR. Depois os BR devolvem pros gringos, né? Ser no escamado. Não tem muito o que fazer, mas tá bom. É cupom LUCRO lá no CSGO.net. 40% de bônus no depósito. E participa do sorteio de 10 facas. Baioneta Doppler, ó. Deixa eu até mostrar aqui as baionetas Doppler. É louco, ó. Toma, toma. Olha a quantidade de baionetas. São 10 no total. Eu vou sortear pras pessoas que depositarem usando o cupom LUCRO nesse mês de agosto. Fechou? Então já corre lá, deposite, preenche o formulário. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho